Música Neste Natal, que o verdadeiro sentido desta data seja encontrado primeiramente no seu coração. Música Que você o encontre não somente ao sair das lojas com presentes, mas reconheça naqueles menos favorecidos uma oportunidade de ser solidário. Música Que você o encontre no abraço amigo, que a essência do Natal seja percebida na diversidade, na juventude e na experiência. Música Que os gestos falem bem mais alto. Música Que o aconchego da família te ensine o princípio da gratidão. Música Que o espírito do Natal possa ser traduzido nos olhares. Música Que o espírito do Natal possa ser traduzido nos olhares. Que o espírito do Natal possa ser traduzido nos olhares. Música Que apesar de toda a beleza que as mãos humanas nos proporcionam aos olhos, nada faz sentido, senão uma genuína reflexão sobre nossas ações e reações em prol do outro. Música Feliz Natal e um grande abraço da equipe do APTV. O APTV fica por aqui e eu quero mais uma vez desejar em nome de toda a nossa equipe um excelente Natal a todas as famílias. Um beijo no coração, que Jesus realmente venha abençoar e proteger a cada um de vocês, tá? Fiquem com Deus uma excelente semana e a gente se vê na próxima, que já é o especial ano novo, tá bom? Tem mais África na semana que vem pra vocês. Beijo, gente! Fiquem com Deus! Tchau! Música 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 Música